Nosso culto é para a pessoa que inspirou a palavra, que deu as experiências para os autores e deu coragem para os autores dizerem Deus falou comigo assim, assim, assim e isso que eu escrevo é de Deus, mas adoramos a pessoa. Tudo que nós façamos precisa ser de acordo com a palavra, porque Ele deu para ser uma medida para nós. Deus é Pai, possivelmente a revelação mais importante para nós, pois Jesus ensinou a orar Pai Nosso, não Criador Nosso, não Onipotente Nosso, não Onipresente, não e sim Pai Nosso.